A história da arte, ela se apoia na história geral, porque nós precisamos da história geral para compreender a história da arte. Eu faço as relações com a sociedade, e a sociedade não é só economia, ela não é só filosofia, ela não é só religião, porque tem vários períodos da história, e a história da arte, que a religião tem uma predominância, uma preponderância muito grande. E, portanto, a religião, ela que baliza, ela que dá os caminhos para que se produza determinada arte. O Renascimento de Leonardo adota novamente a estética, a filosofia, o pensamento greco-romano. Eu vou explicar o que é o greco-romano, porque é muito simples falar. Ah, estilo, tem influência do período greco-romano. Mas, espera aí, o que é o clássico greco-romano?